Esse programa tá comigo! É, eu não faço frio, porque eu estou sempre coberta de razão. Inclusive, é uma deixa pra estrear o nosso novo quadro. Quase deu tempo. Bota mais três segundos nessa vinheta. Tadã! Gente! Esse é o seu local agora. Nosso novo quadro, sim. DG, está coberto de razão. Você está coberto de razão. A gente vai te fazer umas perguntas. Em troca, você vai ter que dar respostas sensatas pra aquecer o coração com esse chocolatinho quente. Pois é. Então, DG, prepara o teu olhar. Tá bom. E olha aqui pra lente da verdade. Muito bem. Olha, é o seguinte. Muito famoso entra pra casa do BBB com medo de cancelamento, né? Você tem uma dica boa pra não ser cancelável nem planta? Você pensou nisso antes de entrar? Pô, eu não vou fazer nenhuma besteira, mas também não vou ser planta. Pra falar sério, né? Fala sério. Eu tô olhando pra você. Olha lá pra cá. Gente, é isso. Eu acho que você tem que entrar e se jogar um pouco no jogo. E óbvio, você tem que ir ali cortar as arestas ali das coisas loucas da sua vida, né? Porque você tá dentro ali de um palco que o Brasil inteiro tá te vendo. Ou seja, tem certas coisas que você não pode, certas atitudes que você não pode tomar ali. E se tomar também, a gente erra lá dentro da mesma forma que a gente erra aqui fora. A gente só tem que reconhecer e seguir pra frente. Coberto de razão. Aê, caraca. Agora, DG, mais uma pílula de seriedade e certeza. É, conhecimento e sabedoria, né? Vamos colocar assim. Enquanto um ator renomado que você é, que conseguiu manter emprego, importante, depois de se expor no BBB. Por favor, palavras de otimismo, sensibilidade. Anotem, gente. É difícil conseguir emprego depois do BBB. Poucos conseguiram. Eu consegui. Viu? Amigo. Vai falar? Pode falar. Vai, fala. É, gente. Depois do BBB, se você tiver uma trajetória boa, uma trajetória limpa, coerente, não manchando, maculando o seu caráter, cara, é isso. O mundo vai ser seu e o mundo vai querer ser seu. Sobre isso. Que isso? É, gostei, gostei. Uma salva de palmas de novo. O cara sensato. Basicamente o mínimo do senso, né? Não faça M. Se fosse assim, fácil, né? Pode, pode voltar. Pode voltar. Pode retirar. Tá suando aqui, meu copado. Era tudo mentira. Você tava num personagem, né? Colabora com a gente, não faça M.